Kits de aniversário, como planejar? É claro que a melhor forma é você ter experiência para atender a necessidade do tutor. O mais legal dos kits de aniversário é que você pode moldar de acordo com o período e colocar novos itens. O bacana aí de você ter kits de aniversário é para você conseguir atender a sua demanda de várias formas. Os kits de aniversário, eles podem ter composições totalmente diferentes e você ir adaptando ao longo do caminho. O bacana dos kits de aniversário é que você pode fazer de várias formas. Vender os kits já pronto ou então deixar já pré-organizado para poder indicar para o seu cliente. Nada como conhecer o tutor para fazer um kit aí personalizado para o seu pet. Os kits de aniversário de cães e gatos precisam ter tomado alguns cuidados aí para não ter uma grande quantidade de desperdício ou então até mesmo um porcionamento exagerado para os pets. E isso, quem vai poder indicar para o tutor é você que está vendendo esses kits de aniversário. Minha primeira recomendação, sempre que você for vender um kit, em vez de ficar enchendo de perguntas para o tutor que normalmente já está confuso em o que pedir uma festa para pets, é você fazer duas perguntas básicas que são qual o número de pets e qual o porte desses pets. Dentro disso, você vai poder indicar um kit adequado e que aí seja um petisco saboroso nessa festinha de aniversário. Olha só, você sempre precisa aí entender que o kit de aniversário, ele não é um alimento completo, ele é um petisco. O que acontece nessas comemorações é que os tutores acabam se imporcionando uma quantidade exagerada de alimento. Então, é sempre importante você recomendar que faça aí a substituição por uma refeição ou então que ele não ofereça uma grande quantidade de comida, principalmente naquele período em que vai ser feito aí a festinha, tá pessoal? Então, assim, hoje para falar dos kits, tem alguns detalhes bem importantes aqui para nós iniciarmos, tá? Quando você vai vender kits de aniversário, existem algumas formas. Ou você pode aí já fazer o seu catálogo, né? Referenciando por número de pets, pelo porte, ou então você pode ter aí na sua loja, na parte interna, já descrito esses kits para você poder personalizar de acordo aí com cada caso, tá? Então, hoje, em vez de trazer um monte de petisco aqui para vocês, eu queria que a gente fizesse de uma forma aí com poucos petiscos, que é como normalmente, né? Todo mundo inicia aí na confeitaria pede. Itens básicos que você pode compor e a festa fica linda demais, tá? Então, eu escolhi alguns itens aqui para a gente montar algumas composições e também falar sobre o número de cães, o porte desses animais, né? Então, para a gente poder aí, normalmente os de gato, né? A gente faz meio padronizado, como não tem tanta alteração assim nos pesos, né? A gente consegue aí moldar um kit já de acordo para todos os gatinhos. Já a questão de cães, como aí a gente tem essa alteração grande dos portos, dos animais, a gente precisa aí tomar um pouquinho mais de cuidado, tá? Então, quando você vai montar os kits, existem algumas opções. Vocês podem fazer aí, por exemplo, kits congelados, né? Como o caso de petiscos salgadinhos, ou então fazer aí petiscos congelados, por exemplo, que é uma opção para aquele cliente que quer fazer uma mesa com bastante coisa, uma mesa com uma composição grande para tirar fotos. Então, é uma maneira desse tutor levar produtos, fazer essa foto bonita e então fazer o congelamento desses itens, tá? Você pode vender esses produtos já congelados ou vender esses produtos frescos para o cliente mesmo colocar aí no freezer e fazer o congelamento, tá? Então, são opções aí para quem realmente quer uma festa composta tendo um número pequeno de pets. Então, vamos começar aí. Pessoal, quando a maioria dos tutores, eles procuram aí um bolo para o seu pet, no máximo para dois pets que tem em casa. Então, quando o pet for muito pequeno, tá? A gente vai trabalhar aqui hoje, ó, com cinco itens eu separei aqui para a gente conversar. Vamos supor aí que você só vende cupcakes, bolos de aniversário, algum tipo de salgadinho como coxinha, bolinha de queijo, um quibe, algum docinho, brigadeiro pet, um beijinho, um docinho espelhado e os biscoitos, tá? Então, essa é a nossa montagem hoje aí para a gente poder separar de acordo com o número de cats. Então, quando você faz uma festa com um pet pequeno, se ele for muito pequeno, né? A gente tem a opção de fazer apenas um bolinho, né? Um bolinho em torno de 200 gramas, que é o suficiente. E também, a gente pode, já se esse tutor, ele quiser uma mesa mais composta, a gente pode aí colocar um cupcake e fazer outros itens pequenos, como colocar dois docinhos ou um docinho e um salgadinho. Lembrando, além desses petiscos congelados aí para a composição, os biscoitos são sempre uma ótima, ótima opção, tá? Os biscoitos, eles ficam lindos soltos na mesa. Eles podem ser colocados em outros itens em cima da mesa. Então, um pacotinho de biscoito, você sempre pode tentar e inserir na sua venda, tá? É um produto que ele tem uma durabilidade maior, não vai precisar ser consumido naquele dia. Então, é uma opção aí para você ter um pouco mais de venda e também a mesa do seu cliente ficar ainda mais bonita, tá? Então, para um pet muito pequeno, eu indicaria aí um cupcake e dois itens para compor, seja um docinho, um salgadinho ou dois docinhos, dois salgadinhos, tá? E, além disso, tentaria aí com o tutor a questão dos biscoitos, né? Para deixar essa mesa mais bonita e também aí aumentar o seu lucro na sua venda, né? Se esse cliente, né, com um pet, ele quiser um bolo de aniversário, né? Sempre vendam aí um bolo de menor tamanho que vocês tiverem na sua confeitaria pet, tá? Como eu comentei, o bolo vai ficar lindo, o bolo tem validade de três dias na geladeira. Então, você tem a opção aí de recomendar para o tutor para não porcionar aquele bolo todo de uma vez. O legal desses bolos de aniversário, né? Mesmo que o cliente, o tutor, ele queira fazer um número maior, seja o bolo maior ou, então, colocar mais itens, você pode indicar para ele fazer o congelamento desses itens. Bolo de aniversário, cupcakes, salgadinhos, os docinhos, tá, pessoal? Então, é muito bacana você dar essa orientação para o tutor para ele não acabar aí porcionando uma grande quantidade de petisco, né? Para o seu pet e também ele ter aí um agradinho no seu freezer. Então, para montar para um pet apenas, você pode fazer uma composição com cupcakes e alguns itens de docinho e salgadinho ou, então, um bolo de aniversário que vai ficar lindo. Normalmente, os clientes com um, apenas um pet, né? seja um cão ou um gato, acabam aí optando por um bolo pequeno de aniversário. Poucos casos aí o pessoal acaba pegando apenas um cupcake para fazer essa comemoração, né? Claro, a beleza do bolo para aquele momento acaba sendo bem mais interessante para o tutor e também para o pet, né? Que vai ficar com a gradinha aí na geladeira durante três dias ou, então, durante 30 dias vai poder consumir, né? De acordo aí com o que o tutor deixar porcionado para esse pet. Então, uma maneira bem interessante de você conseguir vender mais itens nesses casos são aí vender itens que possam ser feito o congelamento ou até mesmo já vender itens congelados. Quando é uma situação que acontece bastante na chefe de animale, né? A maioria das pessoas hoje elas fazem aí bolos para um a dois, cães, três no máximo, né? E quando a pessoa quer pegar um bolinho pequeno a gente sempre indica aí colocar em torno de dez docinhos a gente tem os quibinhos congelados também que é um dos nossos best-sellers de venda de produto congelado e os clientes eles pegam para fazer essa montagem de festa colocam o bolo posicionam na mesa retiram do freezer os quibes ou os docinhos congelados mesmo colocam nas forminhas tiram todas as fotos recolhem mantém congelado e só porciona o bolo naquele momento para ter esse petisco congeladinho então é aí uma forma de você vender um pouquinho mais e também já aproveitar para além de fazer apenas o momento da comemoração do pet já vender um petisco diário aí para ele ter no seu freezer tá? Na verdade essa dica ela serve para todas as opções aqui, né pessoal? Essa venda aí ela pode ser como comentei você pode fazer a venda já pronta dos kits de aniversário então você já tem no seu catálogo no seu catálogo o seu cardápio todas as recomendações um pet de porte pequeno dois pets de porte pequeno e a sua recomendação ali de acordo com a sua experiência também porque como eu comentei aqui no começo existem aí muitas variações você precisa conhecer os seus clientes para poder montar de uma forma tranquila que atenda o esperado então montagem aí para dois pets pequenos ou então um pet grande um pet grande a partir de 25 quilos no caso do flocão um cachorro de 32 quilos o que a gente pode oferecer nesses casos a minha indicação seria um bolo pequeno também tá pessoal um bolo pequeno para você poder fazer uma composição maior colocando aí em torno de quatro docinhos quatro salgadinhos poder fazer a composição de bolos ou até mesmo colocar um cupcake nesse kit ou então oferecer um bolo médio tá um bolo em torno de 500 gramas e fazer então mais uma composição apenas de um docinho por pet pequeno e dois para o pet grande tá então um bolo médio com uma composição de dois itens já é suficiente para essa festinha vocês entendem o que eu quero dizer para uma festa pet a quantidade aí para você oferecer para o doutor ele não pode ser uma quantidade muito grande então é sempre bacana a gente tentar aproveitar esse momento da comemoração para vender outros itens que vão fazer parte aí diariamente na casa do tutor e do pet então eles vão lembrar de você muito mais e a hora que acabar esse tipo de petisco como os biscoitos eles vão voltar novamente na sua confeitaria pet não apenas uma vez por ano no momento do aniversário tá pessoal então você montar essas estratégias aí para oferecer um produto que o tutor vai ter necessidade o ano inteiro é muito legal nesse momento aproveitem disso para mostrar os produtos que vocês têm tá bolo de aniversário ele vai sair uma duas vezes por ano aí se o tutor tiver dois pets né itens como biscoitos salgadinhos aí docinhos e esses salgadinhos que você consegue inserir em medicação eles podem ser vendidos o ano inteiro e a hora de você apresentar esse produto para o cliente é no momento que ele vem aí te procurar muitas vezes é apenas no aniversário então aproveitem desse momento para mostrar o trabalho de vocês e todos os itens que você pode oferecer mais que tudo nesse momento você precisa fazer a indicação a orientação certa para esse tutor para ele ter confiança no seu trabalho né a gente não tem aí nenhum nenhuma forma de algum tipo de consumo inadequado uma quantidade inadequada desde o consumo por um bolo que ficou fora da geladeira ou então uma grande quantidade de um produto né que a gente sabe aí que não é o objetivo tá então sim a gente pode trocar uma refeição uma comemoração né num momento esporádico né tirar o alimento dele para colocar um petisco sim isso é esporádico né pessoal se ele consumir uma grande quantidade mas a minha preocupação maior não é nem o pet comer demais né é ele comer uma grande quantidade para um alimento que ele não está acostumado e a gente ter aí algum caso de diarreia ou então de vômito então por isso que é tão importante você orientar o tutor tá então a gente não quer vender mais itens para o pet consumir tudo de uma vez né então fique bem claro aí pessoal que o objetivo é vocês orientarem e fazerem aí uma venda maior e também conseguirem apresentar o produto de vocês para conseguir vender o ano inteiro para esse tutor continuando então a gente já falou aqui de um pet pequeno dois pets pequenos um pet grande e agora quero falar aí de quando a gente começa com as festinhas maiores né três a quatro pets pequenos ou dois pets grandes né pessoal é eu indico muito 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 a venda de bolo pequeno até mesmo quando é um grande número de cães Carol mas um bolo grande né não é mais interessante para vender na confeitaria pessoal vamos ser sinceros tá o bolo de aniversário diferente de itens aí como docinhos salgadinhos né que são pequenos você consegue oferecer um facilitário o bolo ele existe o corte certo então para oferecer aquele bolo a gente vai precisar cortar ele exceto quando é um bolo pequeno para um pet muito grande né mas a maioria dos casos a gente precisa fazer o corte desse bolo o corte do bolo dependendo como for a composição aí da festa se for num apartamento né ou se for aí dentro de casa enfim o bolo ele acaba dando muito mais bagunça tá e trabalho também para o tutor na hora do porcionar então às vezes você vender um bolo pequeno e fazer uma composição de mesa com mais itens acaba sendo bem legal porque vai primeiramente né tirar bastante o trabalho do tutor né e também ele vai poder oferecer uma quantidade de itens maior e diferente conhecendo melhor também o seu trabalho tá então no caso dessas festas a minha indicação aí seria ou então você fazer um bolo pequeno vamos pensar a gente tem quatro cachorros pequenos ou então dois cachorros grandes tá um bolo pequeno dois cupcakes em torno de quatro salgadinhos são mais que o suficiente para a gente ter uma bela de uma festinha né no caso de quatro pets pequenos a gente consegue dividir um bolo dividir o cupcake e ainda sobra um salgadinho cada um né mas você pode sim fazer um bolo maior tá pessoal você pode tranquilamente fazer um bolo maior e fazer essa composição com apenas itens pequenos como o caso de salgadinhos e docinhos tá não esqueçam de colocar os biscoitos sempre aí junto né pessoal pra tentar apresentar também esses petiscos que são os petiscos que acabam aí estando na casa de todos os tutores né se não for o seu biscoito vai ser outro então aproveite que é um momento de você conquistar o tutor e principalmente os pets aí com um biscoito totalmente diferenciado tá falando aí também de festas maiores né pessoal quando a gente tem cinco pets seis pets pequenos ou dois quatro pets grandes né como fazer uma grande quantidade que aí fique fácil pros tutores pra porcionar né e que a gente consiga aí também apresentar bastante itens né lembrando pessoal quando tem essas festas grandes quando é um maior número de pets outro item que você não pode deixar de pensar é uma lembrancinha os tutores procuram muitos tipos de lembrancinha tá então lembrancinhas pequenas que seja aí pro tutor né pro convidado no caso levar pra casa e também poder ir atrás do seu instagram ou então da sua loja ou então do seu whatsapp pra poder encaminhar mensagem né e conhecer um pouco mais do seu trabalho pra você também aproveitar esse momento pra conquistar outros tutores outros clientes né olha só o pessoal perguntando aqui pra festinhas em creches ou hotelzinho qual seria ideal Carol vou fazer uma festa pequena pra 15 cães pequenos legal legal ó pessoal já tô chegando aí num maior número de cães pra gente poder montar bem legal essa composição dessa festinha tá então aqui agora a gente tá falando o que está número de pets de 6 pequenos a 4 grandes o que compor Carol você acaba aí sempre fazendo os bolos pequenos ó nesse caso aqui a gente tem a opção de fazer um bolo médio e fazer algumas composições ou até mesmo fazer um bolo grande né com poucas composições que muitas creches e hotéis né que são sempre a partir de 6 a 7 cães né pessoal e tem aí alguns também que acabam tendo mais de 30 pets mas a gente vai chegar lá pra não causar confusão na cabeça de vocês aí então você também pode fazer essa composição aí pra 6 pets pequenos ou 4 grandes de um bolo pequeno e fazer a montagem com cupcakes né então quando a gente fala de uma composição com um bolo pequeno e está falando de a soma dos cupcakes os cupcakes pra pets pequenos vocês sempre pensam que eles vão ser comidos de 2 a 3 ou até 4 pets tá pessoal dependendo aí do número de coisas que você colocar na mesa no caso de pet grande se você colocar um bolo pequeno você pode oferecer um cupcake inteiro pra um pet de porte grande então sempre pense em moldar de acordo Carol mas se vai pets que não estavam previstas gente num geral assim os tutores são poucos que acabam exagerando nesse momento tá a maioria das pessoas são bem conscientes e acabam ainda oferecendo uma grande quantidade de petisco então o importante principalmente quando for uma festinha que seja com um número maior de 6 cães é você pensar em como vai ficar mais fácil pra você porcionar então aqui quem que me perguntou deixa eu voltar aqui um pouquinho a Laika perguntou pra mim aqui que ela vai fazer uma festa pra 15 cães pequenos né então olha só no caso de creches né a maioria das vezes a nossa experiência aqui né na Chefe de Animária em Balneário Camboriú na nossa região o que acontece quando é nas creches o tutor muitas vezes nem está presente então quem vai porcionar quem vai fazer toda essa estrutura da festinha provavelmente é a própria creche tá então vamos lá primeira indicação converse com o responsável por essa creche tá pessoal pra poder passar as informações corretas quanto a quantidade a ser oferecida como porcionar esses itens tá primeiro ponto não só pro tutor mas também pro responsável né que vai estar lá presente como eu comentei aqui na nossa região acontece muito a maioria das vezes que o tutor nem está presente então não adianta você passar todas as informações pro tutor né e ele repassar aí de uma forma errada ou nem repassar pro responsável então no caso de creches né o bolo é sempre necessário aí pra gente montar essa composição mas o ideal é você pensar num bolo que vai oferecer pra 15 cães pedaços pequenos pessoal o tamanho do pedaço do bolo do pet não é o mesmo tamanho do bolo que a gente porciona pra nós humanos certo então pra vocês terem uma ideia um bolinho de 200 gramas né todo mundo já viu aí ele é do tamanho da palma na minha mão e ele é um pouco mais alto aqui ele dá em torno de um palma quando a gente vai fazer o corte dele a gente consegue tranquilamente cortar ele em 6 pedaços pra vocês terem uma ideia tá um bolo de 200 gramas então 6 pedaços pra porcionar numa festinha como eu tava comentando aqui pra 6 pets pequenos é mais que o suficiente se ainda vai ter um docinho um salgadinho e um biscoito tá pessoal pets pequenos até 10 quilos né se a gente for falar a recomendação diária dele seria em torno de 20 a 30 gramas de petisco então é uma quantidade muito pequena um docinho pra vocês terem uma ideia ele vai ter de 15 a 20 gramas então ele quase já é a quantidade recomendada diária de petisco pra esse pet como eu comentei aqui é um evento esporádico né ele pode sim consumir uma maior quantidade né desde que seja avisado aos tutores né pra cuidar um pouco na questão da alimentação não oferecer uma grande quantidade de comida ou antes ou depois daquela festinha enfim né pessoal sempre tomando muita atenção a esses detalhes mas pra uma festa de 15 cães o que eu faria Carol o que eu faria com 15 cachorros de porte pequeno eu iria apostar um bolo pequeno tá um bolo pequeno não um bolo médio um bolo de de torno de 500 até 1 kg no máximo pra essa festinha e colocaria composições pelo número de cães então enviaria nessa festinha em torno de 15 docinhos 15 salgadinhos tá se você for oferecer um bolo pequeno você pode colocar em torno de 4 a 6 cupcakes pra deixar essa mesa mais bonita mais composta e também né os biscoitos gente o biscoito é sempre uma aposta certeira tá o pessoal acaba colocando bastante dentro de alguns refratários transparentes ou até mesmo em cima de bailarinas ou solto pela mesa mesmo então fica muito muito legal pra você fazer essas composições maiores ter um bolo médio e ter aí esses petiscos pra oferecer pra porcionar pro pet naquele momento de maneira muito mais fácil tá pessoal é muito fácil você pegar um item da mesa e oferecer diretamente ao pet o bolo né o que acontece primeiro como eu comentei tem que fazer o corte do bolo né então alguém vai ter que fazer esse corte e pra oferecer pros pets normalmente aí nas festinhas a gente porciona naqueles nos pratinhos básicos de festas esses pratinhos de plástico mesmo tá a gente tem alguns modelos dessas embalagens que elas são como se fosse uma cumbuquinha né que fica mais fácil ainda fazer esse porcionamento então na hora do corte né quando vai oferecer um detalhe também é que são pra cães pequenos né a fatia do bolo muitas vezes ela precisa ser cortadinha mesmo então a gente faz o corte do bolo e a gente dá uma leve cortadinha com a faca pra ficar mais fácil do pet consumir tá então o bolo de aniversário é muito legal na festa tá pessoal mas as vezes o que eu quero que vocês entendam aqui é que tem um bolo pra fazer essa comemoração pra tirar as fotos pra porcionar pros pets um bolo pequeno as vezes acaba sendo muito mais legal pra todo mundo da festa do que um bolo gigantesco tá então assim quando vocês forem pensar nessas festinhas molde por dia primeiro durante o teu dia pense quantos pets deixe não faça muitas perguntas aos tutores tá pessoal não deixem eles confusos faça essas duas perguntas básicas que é qual o número de cães e gatos ou então quais e qual é o porte dele você tendo essas duas perguntas você mesmo já consegue aí montar né alguns kits mais personalizados relembrando né que eu já comentei aqui você pode fazer os kits já montado o seu cardápio com o número de cães as recomendações as sugestões ou então ouvir primeiro o seu cliente ter aí no seu interno já prontinho pra você mandar pra ele algumas opções tá e também outro item que eu não posso deixar de falar aqui pra festa de aniversário são as decorações tá tem tanta decoração tem tanta coisa surgindo no mercado né pessoal aí cada vez mais o mercado pede fantástico vai ter muitos tutores que vão pedir pra vocês a decoração dessa festinha aí eu quero que deixar a seu critério né e falar que algumas opções que vocês podem ter nesse momento vocês podem ter uma revenda de itens de papelaria que é o caso hoje da chefe de animais que a gente tem uma empresa que faz aí chapéuzinhos de aniversário composição pra topo de bolo varais né então todos esses itens aí a gente tem hoje uma revenda mesmo tá pessoal a gente faz diretamente mas também como a gente tem uma grande procura por outros itens decorações mais cheio de coisa com balões né então a gente tem aí algumas parcerias na verdade são indicações né que a gente faz então a gente tem o pessoal aí que faz os balões a gente tem algumas lojas de embalagem também que a gente acaba recomendando né a chefe de animais hoje ela não monta a mesa tá pessoal que muitas creches também estão fazendo as próprias creches estão aí comprando os kits de decoração de aniversário então aqui na nossa região já hoje a gente tem bastante creches aqui eu acredito que ó eu tenho cinco creches aqui em Balneário Cumburu que tem um espaço reservado pras festinhas de aniversário tá então além da mesa além de um painel atrás o pessoal já tem os itens de decoração a própria chefe de animais tem alguns kitzinhos que a gente envia aí pras creches quando é aniversários né então assim a gente tem uns kits que é aqueles varais né algumas coisas de composição de forminhas então quando é uma creche a gente já envia e eles mantém esse kit lá e também os kits deles pra poder fazer várias alterações enfim os tutores acabam comprando itens pra fazer as festas temáticas então veja como funciona melhor pra você às vezes você não às vezes você produz né tem muita gente aí que já tá fazendo esses itens de papelaria tem impressora 3D ou então faz os próprios chapéuzinhos de maneira artesanal então veja o que molda melhor pra você né a chefe de animais hoje ela não tem um espaço específico né pra uma produção por exemplo de itens de papelaria até porque não é o nosso foco né pessoal então por isso a parceria aí revender esse tipo de produto porque acaba sendo muitos tutores acabam comprando a maioria pessoal hoje das vendas de bolo de aniversário que a gente tem na loja são aí junto com algum itemzinho ou um kit papelaria que é todo kit festa pra montagem ou apenas o chapéuzinho então essa acaba sendo uma oportunidade pra você também né aproveitar e ter mais um produto pra venda tá então vejam aí o que funciona melhor pra vocês né olha só a Rita tá comentando aqui quando fazemos festas para creche hotel temos que imprimir um termo de responsabilidade referente aos produtos ou passar para o empresário na lista de ingredientes olha não tem nada legalmente falando que seja necessário tá Rita é a gente nunca teve nenhum problema assim em questão a isso mas o que a gente sempre faz quando a gente já vê aí que a entrega né é pra uma creche hoje né a maioria das creches que a gente trabalha aqui a gente trabalha com todas as creches da região então ela já tem essa informação né já foi passado pra elas em questão de consumo quantidade como armazenar esse produto mas se é alguém novo a gente faz questão aí de passar toda essa não é nenhuma listagem né Rita normalmente a gente tem um relacionamento tão bacana com os clientes em geral assim pelo whatsapp mesmo então as meninas o atendimento elas sempre passam essas recomendações até mesmo por áudio tá então assim não precisa ser tão formal né pessoal pra não até às vezes acaba até assustando né os tutores ou até mesmo aí os responsáveis da creche né como se acontecesse muito recém acontecesse sempre enfim então pensar um pouquinho assim nessa questão só Rita sabe pra não realmente assustar o pessoal aí porque igual eu te falo é difícil acontecer sabe gente assim é difícil gente que é tão exagerada que é dar uma grande grande quantidade de comida assim pro pet né mas acontece bastante aí também do pessoal manter esses itens fora da geladeira não durar três dias mas assim deixou o bolo 12 horas fora da geladeira então é apenas aí pra você ter a garantia né e que passou a informação correta os bolos de aniversário eles tem a data de fabricação né e a validade do produto também como fazer a armazenagem mas mesmo assim é sempre interessante né a gente passar essa informação pro tutor também tá pessoal e aí gostaram da nossa aula de kits de aniversário ah gente eu amo esse tema eu acho muito legal como a gente pode aí modificar criar itens novos o bacana dos kits é isso você não precisa ter eles fixos é apenas isso a partir do momento que você lança um produto novo ou você quer mudar essa composição aí você consegue de maneira muito rápida e prática né no geral o que eu quero deixar aqui pra vocês é pra vocês pensarem muito bem antes de aí oferecer mil e uma coisas pra esse tutor tá entendam o que ele tá procurando né então façam as perguntas básicas pra ele outra pergunta legal é né você já sabendo aí o número de cães e o pote você já vai ter uma ideia se vai ser uma grande festa ou uma festa pequena normalmente a partir do momento que você faz essas duas perguntas o próprio tutor ele acaba falando bastante informações pra você como onde vai ser a festa o tema da festa então dentro disso você vai moldando e personalizando cada vez mais não esqueçam que o momento do aniversário é um momento de você apresentar os seus produtos pros tutores tá e aí garantir uma venda um ano inteiro e também mostrar pra esse tutor a diferença de um produto natural pra um industrializado muito obrigada pela companhia tenha uma ótima quinta-feira final de semana já tá aí agosto passando rápido demais né pessoal estamos aí já cada vez mais perto do próximo ano vai passar muito rápido então aproveitem pra montar essas composições personalizar sempre moldem de acordo aí porque a gente pode fazer essas trocas quase todo dia tá pessoal então é interessante aí você ver como melhor adapta dentro da sua confeitaria pet um beijo grande uma ótima quinta-feira a todos vocês tchau tchau obrigado pela companhia tchau 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 tchau